E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, o vídeo de hoje tá top, é um suposto vazamento que eu vi lá na Gring, tô trazendo aqui pra vocês em primeira mão aí, tá? Mas antes de começar aqui a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, vamos bater a meta aí de 700 likes nesse vídeo, posso contar com vocês? Então, vamos lá, 700 likes já agora, começa brotando o like aí, beleza? Beleza? Então vamos lá, é o seguinte, esse zumbi aí ó, tá aparecendo aí, parece que vai tá naquele novo mapa lá, que vai ter a delegacia né, delegacia toda tomada pelo zumbi, é um tipo um novo banque que a gente vai tá podendo explorar lá, tipo a fazenda que veio no mapa, tomara que venha pra ficar, beleza? Então aí parece que, eu não sei se vai ser o novo boss do setor, de repente esse daí era o xerifão lá, entendeu? O delegado lá da parada lá e foi possuído aí, possuído na verdade não né, foi contaminado aí com o vírus dos, e se transformou em zumbi, tá? Então tá aí essa imagem aí, deixa aqui o que vocês acham aí cara, achei a imagem muito top, olha isso aqui ó, caraca a boca toda destruída, olha isso, um pé todo deformado, outro com... Com a botina dele lá, olha aqui polícia, pô, o coletão boladão tá, vamos ver outra imagem aqui ó, agora ele tá de costa aí ó, bolado mesmo, show de bola, será que é um novo boss? Pode ser um novo boss, como não, entendeu? Pode ser um simples zumbi ou até mesmo pode ser fake, mas eu acredito que não, porque é lá na gringa lá, de onde eu peguei, as paradas são quentes lá, então devem na atualização aí, 1.9.5, beleza? Beleza? E aqui tem as novas armas aí que tá pra entrar pro jogo aí, acredito que vai vir nessa atualização aí ó, são 5 armas diferentes aí, bolada tá, tava na hora de vir umas armas diferentes mesmo, já tá cansado dessas armas aí, beleza? Beleza? Tô deixando nos comentários aqui o que vocês acham aí, se vai ser topzera ou não vai ser topzera tá, então vou fazer o seguinte aqui, a galera tá pedindo pra dizer ó, tubarão invade a floresta de carvalho lá, aquela boladona, mas com poucas armas tá, com armas de mão pra gente ver como é que funciona, então eu tô invadindo com as armas que eu consigo no jogo, nas caixas tá, nas farmadinhas que eu faço aí, eu consigo, então vamos lá fazer uma farmadinha louca aqui, deixa no comentário o que vocês acharam dessa atualização aí, valeu? Ó, chegamos aqui, beleza? Repara que eu tô com... com essa placa aqui tá, de trânsito aqui, bolada né? Vamos lá, vamos lá, vamos quebrando aqui ó, dá pra quebrar, a gente vai quebrando, beleza? Ó, ele já tá vindo ali ó, o Zuzu vai pegar ele ali ó, toma, beleza? Toma, capotou bonito, beleza? O Zuzu já sapecou, então repara aí ó, beleza? A gente não pode ficar muito tempo aqui ó, vou mostrar pra vocês aí ó, o que eu tenho aí, tô levando aí, beleza? Beleza? Atadura aí tá, essa atadura é muito simples de vocês levarem, beleza? Muito simples mesmo, então dá pra trazer de boa, tá? Vem pra perto aqui Zuzu, pra defender o... o seu dono aqui, tá? Então vamos lá, vamos quebrando que tem direito aqui ó, beleza? Show, o Zumbi nem viu a gente ali ó, e vamos que vamos tá? Vamos quebrando tudo que tem direito aqui ó, e se vier os verdinhos aí, a gente sapeca ele na porrada aqui Ó, tá vindo ali ó, tá vindo o verdinho aí ó, vai curtir, beleza? Show, já era, capotou aí, pega a cordinha dele aí, vamos pegar essa paradinha aqui pra gente se alimentar depois, beleza? Repara aí que eu tô... invadindo aqui ó, somente com as armas que a gente consegue no jogo, tá? Essa placa aqui que ela dá até um dano legal, beleza? Eu não vou utilizar aquelas armas de fogo boladona, opa, pega aí o cogumelozinho aí, show Não sei a utilidade do cogumelo, eu fiz um vídeo no passado aí, tô pensando até em repostar ele Uma teoria que pode ser que... que venha pro jogo aí, um cogumelo aí, tá? Vocês quiserem, opa, show, beleza? Show, capotou aí, cara, o Zuzu é de extrema importância no jogo aqui pra gente, cara É muito importante mesmo, beleza? Vamos quebrando a história de Carvalho Cara, rapidamente, nossa base vai ficar full nível 3 Se você tem moto, não tá conseguindo evoluir essa base, me desculpa, mas você tá jogando pouco, tá? Beleza, show, capotou aí, tá maneiro Tá vendo dois ali ó, e ela tá vendo com arma? Que arma é essa, rapá? Que arma é essa? Ah, ele correu, safado Caraca, ele tava com arma ali, tava com arma ali bolada ali, ó Ó, o importante aqui de você ter atadura no jogo é isso daí, tá? E a tubarão tá com atadura, atadura é muito simples de você fazer, cara Você pega aquele pano ali do zumbi ali, a cada 5 você faz uma atadura, cara Muito fácil mesmo, então não tem o porquê você não fazer atadura Que a melhor cura que tem no jogo é atadura, tá? Vamos lá, show de bola, ó, outra tora de carvalho aqui, ó Tô me indo bem aqui, bonito, caraca, o cara sapecou ele com aquela armazinha ali, ó Silenciosa ali, se eu não me engano, era uma... VSS, não era não? Ele deve aparecer no jogo de novo, tá? Então a gente tem que ficar esperto aí, beleza? Toma, capotou ali, ó Ó, o verdinho vai cuspir, ó Show, vem pra cá Não tomei uma cuspida ainda, tá? Não tomei uma cuspida ainda Vamos abrir aqui esse caixote aqui, ó Tô me indo bem, tô me indo bem, galera Tô me indo bem, vai deixando no comentário que vocês acharam aí do... Aí, isso aí, ó Esses porretes aí que eu falo pra vocês, beleza? Tá maneiro, show de bola Vamos abrir logo esse caixote aqui Vamos pegar logo esse gordão ali, ó Vamos pegar aquele gordão por trás ali Abre logo esse caixote aqui Se não vier as verdinhas aqui Boa Pega aí, Zuzu Pega aí, Zuzu Sapeca Mais uma aqui Vou deixar o Zuzu matar ele Show, Zuzu Ha, 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 moleque O Zuzu é carne de pescoço, malandro Aí, show de bola Show de bola Já tô juntando cachorro, hein Já tô juntando cachorro aí Eu prometi Eu prometi Eu prometi pra vocês que eu ia trazer o vídeo de como Conseguir as paradas aí, cara Mas eu ainda não tive tempo de fazer Que é um vídeo mais Mais demorado, tá? Peço mil desculpas pra vocês aí Mas eu vou trazer Vou ver se eu trago no sábado, tá? Sei que Hoje é segunda-feira Mas eu vou ver se eu trago no sábado, beleza? Porque eu tô Com os problemas aí Aí tá complicado pra gravar, tá? Mas vamos que vamos aí Que as coisas vão melhorar aí Deus tá no controle Olha isso, cara Olha como a gente farma facilmente aqui Quebrou agora a machadinha aqui, ó Vamos ver quanto a gente já tem aqui Dezoito toras Dezoito, cara É muito top Se eu não me engano A gente consegue 20 toras de carvalho aqui Isso mesmo Muito simples, tá? Repara que os verdinhos Vieram aqui Nós não tomamos uma cuspida aí, né? Deles Beleza Show de bola Pega o cogumelozinho aqui Vamos quebrar essa daqui Vamos depois pegar aquela Aquela parada lá na meiuca lá Aquele caixote na meiuca lá E vamos que vamos Vai deixando no comentário O que vocês acharam aí Do novo zumbi Que tá pra chegar aí No novo mapa aí Da polícia, tá? Vamos lá Vamos abrindo aqui Os caixotinhos aqui Que é sempre importante, né? Tem que vir cola, cara Tem que vir projetos Então tem que vir projetos pra gente, cara Cola até que tá vindo aí Mas o projeto Cadê? Cadê o projeto que não vem, cara? Cadê o projeto que não vem? Tá complicado Pega essa parada aqui Vamos comer essa frutinha aqui Show de bola O que que a gente vai deixando pra trás? Vou deixar a corda pra trás Vou pegar isso aqui, ó Isso aqui Ah, pensei que tinha jogado a corda Não joguei Vamos lá, beleza Show de bola Vamos que vamos, tá? Nossa motoca aqui Nossa motoca aqui Vamos botar as paradas aqui, ó Vou botar esse porrete aqui Vou botar essa tora aqui Beleza O que mais a gente coloca aqui, cara? Eu vou colocar Essa parada aqui E vou colocar essa parada aqui Tá? Vou só carregar duas placas A gente tá bem Tá bem aqui na fita aqui, ó E vamos que vamos, tá? Ali tem um zumbi parado ali Aquele zumbi daquela hora, né? Vamos pegar logo ele aqui Pra pegar ele Vamos lá, vamos lá Vou dar uma só nele aqui Já vai capotar Que Jesus Uh, uh, uh Moleque Show de bola Outro caixote aqui, ó Mas aí tem duas toras de carvalho Pra gente pegar ali Duas árvores, é verdade, né? E olha lá Tá travado ali ele Show Bugou aqui pro papai Aqui Morde ele Vai, vai, Zuzu Arrebenta ele Só tá tirando cinco de vidro, Zuzu É esse mesmo? Ué, será porque Vamos pegar essa parada aqui Ah, Zuzu Sapeca bonito, mano Sapeca bonito Essas paradas eu vou pegar agora não Tá? Depois eu pego aqui Vamos abrir aqui esse caixote aqui, ó Show Tô abrindo os caixotes todinho aqui Agora com moto e outra vida, né? Com moto e outra vida Eu vou matar aqueles gorro... Opa Boa Peraí, peraí, peraí Isso Aí sim A gente tem que pegar a história de carvalho Todinho que tem direito aqui, né? Vamos lá Vamos lá No meiozinho aí, ó Boa Vamos lá Vamos pegar logo aquele zambi ali Que a gente já pega outro por trás ali Show Então isso aí Aquele gordão ali já é um... Paninha aí Pra gente poder recuperar a nossa atadurazinha aí Que nós gastamos atadura pra caramba Vamos sapecar esse gordão aqui, ó Pega ele, Zuzu Uh, saiu na hora, hein? Ih, Zuzu Zuzu mordeu tanto que tá até cansado, malandro Tá até cansado aqui Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Valeu Eu queria trazer essa novidade pra vocês aí Um suposto vazamento aí Do novo zumbi aí pra delegacia E vamos que vamos Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui